Olá, estudantes do nono ano! Neste vídeo nós falaremos sobre as ideias do Darwin e do Lamarck, teorias evolucionistas propostas por esses dois grandes nomes. Para a gente começar, olha só essa imagem. Além dessas inúmeras aves que estão aqui na imagem, existem muitas outras. Por que será que existe tanta variedade de aves hoje? Por que elas têm bicos, asas, pernas tão diferentes? A ciência explica isso através da teoria da evolução. Então, segundo as teorias evolucionistas, os seres vivos sofrem modificações e essas modificações são necessárias para a sua sobrevivência. Isso faz com que eles vão se tornando cada vez mais adaptados aos diferentes ambientes que eles vivem. Então, por exemplo, o bico de uma ave, geralmente é uma adaptação para o tipo de alimento que aquela ave vai comer. Dois grandes nomes, então, da teoria da evolução são o Charles Darwin e o Jean-Baptiste de Lamarck. Quais são as ideias principais desses dois grandes nomes? O Lamarck, ele propõe que as modificações que acontecem nos seres vivos são por meio de caracteres adquiridos. Ou seja, uma nova característica é adquirida e é passada às outras gerações. O meio é que exige que essas modificações aconteçam, fazendo com que o ser vivo sofra mudanças. Então, o próprio ambiente exige a adaptação, segundo ideias lamarquistas. O Lamarck fala em duas leis principais. A lei do uso e desuso, ou seja, quanto mais se utiliza um órgão, uma estrutura, mais ela se desenvolve. E, se ela não for utilizada, ela tende a atrofiar. E o outro ponto é a lei da transmissão de caracteres adquiridos. Então, toda característica que um ser vivo adquire, segundo o Lamarck, vai ser passada adiante. Esse é um ponto que já não é mais aceito atualmente na sua teoria. E quanto ao Darwin? O Darwin apresenta, então, o conceito de evolução nos seres vivos através da seleção natural. Então, a seleção natural, segundo o Darwin, é um mecanismo em que os organismos mais adaptados, aqueles que estão com características mais favoráveis ao ambiente, vão apresentar maiores chances de sobrevivência e, consequentemente, irão se reproduzir, transmitindo aquelas características. O Darwin diz que quanto mais apto, quanto mais adaptado, mais o ser vivo tende a sobreviver e se reproduzir, transmitindo as características aos descendentes. Olha só esse esquema. Antes da seleção, indivíduos aqui representados por bolinhas de cores diferentes. Depois da seleção, ficaram os mais adaptados. Esses mais adaptados sobrevivem, se reproduzem, e a tendência é que aqueles seres vivos que vão permanecendo na população estejam sempre mais adaptados e tenham mais chances de sobrevivência. Qual a principal diferença entre o Lamarckismo e o Darwinismo? Na realidade, a ideia dos dois, do Lamarck e do Darwin, ela se complementa. Porém, atualmente, existem alguns pontos ali na teoria do Lamarck que já não são mais aceitas pela ciência, porque, na época, ele não tinha todo o conhecimento necessário para comprovar aquilo. Porém, o conteúdo produzido por ele foi fundamental para que o Darwin criasse também sua teoria. Então, são teorias que se complementam. O Lamarck propõe a ideia de adaptação exigida pelo ambiente. O Darwin concorda com a ideia do Lamarck e traz uma nova informação de que a natureza seleciona. Então, aquele conceito de seleção natural. A natureza seleciona os mais adaptados, aumentando suas chances de sobreviver e de se reproduzir. Neste vídeo, nós falamos sobre ideias lamarquistas e darwinistas. Espero que vocês tenham gostado e até breve! A natureza seleciona os mais adaptados,